Meus amigos, bom dia, olha eu aqui de novo, mais uma vez aqui trazendo uma filmagem aqui nessa linda paisagem, esse paraíso aqui, que eu estou hoje aqui meus amigos, bem aqui em cima, bem longe, pra frente de Cotia, então eu vim aqui mostrar esse local aqui adequado pra vocês aqui, uma natureza, uma bela, uma paisagem, uma mata linda e maravilhosa, acompanha comigo aqui. Só que eu vim um pouco meio despreparado, que eu fui olhar um serviço, aí não trouxe as minhas botas, eu estou de sandália, mas eu vou fazer o que der, pra mostrar mais pra vocês uma bela, uma natureza, eu vou entrar aqui sim, olha aqui ó, que bela paisagem, natureza, eu estou de sandália, como vocês podem ver, tá vendo aqui ó, eu vim aceitar um serviço com o camarada, acertei, agora eu vou entrar aqui um pouco nessa mata aqui, não vou montar o fundo, porque eu estou despreparado, não estava pensando em entrar na mata hoje, mas eu passei aqui nesse local lindo, bonito e maravilhoso, e quero mostrar pra vocês meus amigos, meus companheiros e minhas companheiras, nesse domingo aqui abençoado, a mata está molhada, está fria, está cheia de mosquito, mas vocês sabem que esse meu canal aqui é focado em 70% na natureza, e esse local que eu estou aqui hoje também ó, tem animal por aqui, viu, tem bicho, isso aqui ó, ó, é toca de alguma coisa, está vendo ó, queria ver um pra mostrar pra vocês, está vendo ó, isso aqui é toca de tatu de novo, e por aqui ó, e por aqui meus amigos, olha, segue, essa linda paisagem, essa bela natureza, que eu tenho o prazer de trazer e mostrar pra vocês, assim que dá e que posso, olha só, as copas dessas árvores aqui maravilhosas meus amigos, que o seu amigo Severino tem o prazer de trazer pra vocês, está vendo ó, e vamos seguir aqui mais um pouco nessa estrada de terra, eu quero mostrar esse caminho aqui lindo, belo e maravilhoso, e o seu amigo Severino, está bem aqui, de frente a vocês, trazendo mais uma bela natureza, uma paisagem linda e maravilhosa, aqui nesse domingo, o conforto lá e da casa de vocês, pra você assistir assentado no seu sofá, na sua cadeira, no seu banco, na sua rede, aonde você estiver, tá bom meus amigos, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal do Severo, ajuda aí o seu amigo, tá bom, um abraço, Jesus te ama e eu também, vamos comigo, segue aqui no canal no canal da Vogue do Severo, acompanhando essa linda e bela, maravilhosa natureza, olha, vamos sair por aqui, olha só, olha aqui pra trás meus amigos, aqui parece uma estrada de fazenda, cara, que lugar, que lugar meu amigo, adequado, gostoso, velho, e maravilhado, cara, vê só, segue aqui comigo, nesse caminho, nessa natureza, velho, aqui tem um prato, eu acho que as pessoas colocam, não pra bruxaria, mas sim pra passarinho, água animal, que vem por aqui, que tem sede de beber, tomaram água, e mataram a sua sede, e aqui, as pessoas descem aqui pra baixo, eu vou descer um pouco aqui, eu vou seguir a estrada, não, eu vou seguir a estrada, hoje vai ser mais estradão aqui, meus irmãos, pra vocês, aqui essa linda e maravilhosa estrada de terra, acompanha aqui, essa bela estrada de terra, aqui junto com o seu amigo Severo, eu vou descer até um pouco mais pra baixo, e mostrar pra vocês essa paisagem linda e maravilhosa, e vocês acompanham aqui atrás de mim, olha, que vista que tem aqui pra trás, meus irmãos, vê só, cara, que paisagem linda, que lugar gostoso, lindo, belo e maravilhado, meus amigos, eu tô tentando lembrar o nome desse lugar aqui, mas não tô conseguindo lembrar, eu sei que antes de eu terminar essa filmagem aqui, eu vou falar pra vocês qual local que eu tô, é pra frente do Cotia, segue comigo aqui, ó, ali é a residência, tá vendo, é condomínio também, ó, a residência, ó, e aqui segue o estradão aqui, ó, e aqui só, a bela natureza ali embaixo, a casa parece, é, tem uma casa aqui embaixo, olha aqui, ó, tem alguma coisa aqui pra baixo, pensa, cara, que clima gostoso, cara, que ar, maravilhado e abençoado, cara, que você respira, cara, o ar, pensa, cara, no domingão, maravilhado, cara, que eu tô passando aqui hoje, né, fiz ali em cima, enchei um serviço, graças a Deus, nossa, aqui termina, termina a estrada de ternas ali, é por acaso, e termina a estrada de terra, aqui é mais uma residência, e aqui, ó, só a bela natureza, como vocês podem ver, ó, aqui, aqui ainda segue, sabe, é só que, aqui tá fechado, aqui não paro o caminho, é que você consegue descer mais, com mais dificuldade, tá vendo, ó, e aqui, ó, só, a natureza, olha só, o que é da linda, é bela, tá vendo, se você olha pra trás, só a pura natureza, isso aqui é cheio de jacuzzi, só que agora eu não tô vendo nenhum, tá vendo, tá descendo, seguindo por aqui, aqui é um trilhozinho, que aqui não fizeram a estrada, tá, a gente consegue andar por aqui, só que um pouco mais de dificuldade, a gente consegue passar, vamos ver até onde a gente vai, segue comigo aqui, olha só, eu quero mostrar bem aqui embaixo pra vocês, a natureza, acompanha comigo, hoje aqui é um domingão, de pura pá e natureza, vocês sabem que eu tenho prazer de todo domingo, que eu tenho tempo que dá e que eu posso, eu trazer pra dentro do lá e da casa de vocês, mas não, a natureza, pra vocês curtirem, apreciarem, dentro da casa de vocês, com a família de vocês, já que vocês não podem vir até a mata, eu tenho prazer, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, levar a mata até, do lado de vocês, não se esqueça, meus amigos, deixa o joinha, com meus vídeos, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ajude aqui o canal do seu amigo Severo, e aqui embaixo, tem uma roça, de milho, mandioca, não sei, vou tentar chegar até aqui, um pouco mais, já tô aqui mesmo, vai ser um videozinho, um pouco meio longo, olha, isso aqui é milho, tá vendo, isso aqui é a pura natureza, meus irmãos, olha que lindo, que bonito, tá vendo, olha só, olha meus amigos, estou aqui na roça, encontrei um camarada aqui, isso aqui é a roça do milho dele, é a roça dele, plantou milho, plantou mandioca, vou chegar aqui perto dele, vou conversar um pouco com ele, olha aqui, o milho tá bonito, meu amigo, milho, tem feijão, tem mandioca, tem banana, e tudo um pouco, né meu irmão, bom dia, meu camarada, olha aqui, o feijãozinho tá bonito, rapaz, feijão de arranco, esse aqui no Pernambuco, é feijão de arranco, que benção, eu preciso aderir aqui, pra não machucar aqui os milhos, lá em casa, eu plantei milho esse ano, pra minha esposa, meu irmão, mas a terra lá, não deu com esse milho, que prestasse não, meu amigo, bom dia, bom dia, sua graça é? Antônio, seu Antônio, aqui eu sou a Severina, eu tenho um canalzinho no YouTube, viu, aí eu entro no Mato assim, fazendo a filmagem, mostrando pras pessoas, então aqui, vou mostrar a sua terrinha, sua rocinha aqui, viu, faz tempo o senhor planta isso aqui? faz tempo, faz né? Faz uns 5 anos, ah, 5 anos né? Estou cuidando, é, ah, tá certo, olha os cachos de banana ali ó, cadê rapaz, olha aqui que maravilha rapaz, terra boa né, terra boa, aqui dá cara da mandioca, meu amigo, e que você vende essas mandioca, ou o que você faz? vende, eu dou para os outros, oh, quanto é o quilo dessa mandioca aqui? quanto é o quilo? ah, eu vendo, eu receio 5 reais, olha o tamanho do carro de banana ali, oh, vendo, olha que lindo rapaz, se eu tivesse, isso aí dá dinheiro, eu ia comprar um quilo de você, olha aqui mano, que cacho de banana lindo e abençoado cara, olha só, isso é só na roça meus irmãos viu, é aquela coisa, plantando tem né, olha ali ó, a gente tem que ter coragem, para encarar um mato desse aqui, tem mais outro aqui, olha só rapaz, que baita cacho de banana meus irmãos, você vê que lá em casa tem banana, mas não é um cacho desse tamanho, olha só o tamanho dessa criança aqui meus irmãos, muito bonito viu, e as mandioca cara, olha, nossa que benção rapaz, que bonito meus amigos, você é a mãe da que você é macaxeira né, vai comer cozida, isso aqui é cotia ainda não é, cotia né, é cara de coiva ainda né, mas fica perto de cotia isso aqui já né, olha as canas, olha as canas aqui meus irmãos, nossa rapaz, dá até de fazer garapa hein, tem lago por aqui de água tem, tem lá embaixo, oh, para poder mostrar, é mesmo rapaz, e água limpa é, é água limpa dá para beber, olha só, vamos ver se eu consigo entrar um pouco lá para dentro, pode ir, pode, eu vim sem ponte preparado, vou tentar descer, camarada, dá uma cana aqui rapaz, olha, eu fui lá na casa do meu amigo Jaime, e do Vicente, que eu prometi uma jaca para ele, e fui levar, não sei, você conhece o Jaime na rua, na rua Ribeirão do Sul, e o Vicente, conhece não né, conhece o Jaime, que vem de caldo de cana, pois é, já é meu amigo, o Vicente, conhece o Vicente também, pois é, eu estava com ela agora, deveu uma jaca para o Vicente, ou uma jaca para o Jaime, pois é, é a riqueza, é a riqueza, vamos andar por aqui, isso aqui meus amigos, é girimum, para quem não conhece, é girimum né, pois é, carrega bastante, carrega né amigo, olha meus amigos, que coisa linda, que bela, que maravilhosa, que natureza meus irmãos, linda, olha só cara, ele falou que lá embaixo, tem uma mina, tem um córrego de água, mas só tem muito mato, não vai dar, de eu ir até lá, mas eu vou tentar, ver se eu consigo ir meus amigos, até um pouco mais ali para baixo, dá para ir, dá? dá de ir lá né, não dá de ir lá, não dá de ir lá, não dá de ir lá, no rio né, no rio dá, opa eu vou lá, tem peixe tem, peixe com o ferreirinho aí, olha rapaz, olha aqui meus irmãos, vamos lá ver esse lago, maravilhoso aqui, com o nosso amigo, deixou ele entrar, e mostrar, eu quero ver, e quero que vocês vejam, o que eu vejo meus amigos, vamos até lá nesse lago, vamos devagarzinho por cá, só que vai ser um videozinho meus irmãos, hoje mais longo, mais comprido tá bom, novamente batendo na tecla, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê uma força aqui, para o seu amigo Severo, meus amigos, porque eu estou aqui, hoje de manhã cedo, nessa linda paisagem, mas só que tem mosquito, tem bicho, a gente tem que ter cuidado, para trazer, essa maravilha, para dentro do lado, da casa de vocês, desde o conforto, da família de vocês, eu tenho o prazer de levar, meus amigos, essa diversão, para a casa de vocês, estamos chegando aqui, já escutei o barulho da água, vamos aqui comigo, segue comigo, acompanha aqui o Severo, vai ser um videozinho, mais longo hoje, estamos chegando, nossa cara, que água limpa, valeu a pena meu irmão, olha só cara, olha só, olha que maravilha, que maravilha, vamos descer aqui, para não escorregar o Severo, olha só cara, que benção meus irmãos, olha, vocês estão vendo isso aqui, o que eu estou vendo, olha só cara, que lindo mesmo, que maravilha, isso aqui você vai, curtir só mesmo, o canal, o vlog do Severo, isso aqui meus irmãos, eu tenho o maior prazer, quando eu acho uma coisa, uma água limpa dessa aqui, e trago, diretamente do meu canal, para dentro do lado, da casa de vocês, para vocês assistirem, curtirem, com a sua família, com seu pai, com seu irmão, com a sua filha, seu filho, seu soco, sua sogra, seus amigos, tomando aquela cerveja, comendo aquele churrasco, enfim, reunião de família, olha meus amigos, acompanha comigo, que água limpa, água linda, linda, e não pensei, que eu ia achar, velho, a natureza dessa, hoje aqui, maravilhada não, cara, pena que eu não trouxe, minha bota, para mim, entrar, aqui por baixo, mas vou subir aqui, de novo, e vou, descer aqui, vai ser um vídeo, um pouco mais longo, mas eu quero, mostrar para vocês, hoje o que der, dessa linda, bela, natureza, esse lago lindo, bela aqui, lago Cicórrego, olha só, cara, se eu pular aqui, olha só, meu irmão, ele sabe, se eu vitalizo, para não escorregar, olha só, parece aquelas, retreza, aquelas cachoeiras, do estado de milha gerais, olha só, vai ser um vídeo, hoje, mais longo, mas eu tenho prazer, de mostrar, e trazer isso aqui, e quero que vocês vejam, meu irmão, olha só, cara, que benção, hoje a minha vida, vai sarar, porque eu encontrei, essa coisa linda aqui, está vendo, que eu jamais pensei, que eu ia encontrar, mas eu encontrei, e estou trazendo aqui, em primeira mão, para vocês, meus irmãos, e olha aqui, a cara de felicidade, severa, eu estou muito feliz, mostrando essa aqui, essa linda, não é nascecia, acho, de água linda, meus irmãos, limpa, água limpa, cristalina, que você pode até beber, se você quiser, tem mais, não acabou não, olha, descendo por aqui, está vendo, só a cura, olha, está vendo, olha, meus amigos, minhas amigas, acompanha comigo, olha, está vendo, que bonito, olha só, tem que dar com cuidado, e não tem que machucar, olha, e vamos por aqui a barra, olha, meus irmãos, olha só comigo, acompanha comigo, que maravilha, que beijo, se você gosta de água, de cachoeira, de rio, de aço, deixe nos comentários, se vocês gostaram ou não, mais uma vez, se inscreva no canal do seu amigo, seu velho, deixe o joinha, compartilhe com o seu amigo, dá aquela força, para o canal do seu amigo, seu velho, vamos compartilhar aqui, a semente do bem, e aqui, meus irmãos, é tipo uma queda d'água, será que eu consigo descer aqui, olha, vou tentar descer, opa, aqui, opa, para mostrar para vocês, olha só, que bela, olha que natureza, linda, meus irmãos, linda, linda, e maravilhosa, e aqui em cima, só essa linda paisagem, essa natureza, pelo nosso Senhor Deus, isso apasiona, de graça, sem nos sobrar nada, e segue, rumo aqui, está vendo, vai embora, de cabeça, abaixo, só que eu não vou poder descer mais, porque meus amigos, eu estou despreparado hoje, estou de sandálio, não posso ir muito ao fundo, porque se eu pudesse ir mais ao fundo, eu ia descer mais, mas não tem condição, que eu estou de sandálio, pode ser que eu escorregue, me machuque, eu não quero me machucar, não posso me machucar, como vocês sabem, severa corrida daqui é grande, mas meus amigos, meus irmãos, qual o prazer que eu tenho de trazer para vocês aqui hoje, olha só, que rebaceira linda, bonita, que paisagem linda, é maravilhosa, olha aqui embaixo, que só tem peixe por aqui, só que eu não consegui achar peixe, está vendo, como a água dá uma gelada fria, eu acho que eles estão emocosados, nessas notas de pedra, escondidas, mas assim, que os tempos esquentar, que eu já sei ainda que tem, essa linda queda d'água aqui, maravilhosa e bonita, eu venho, e trago, e filmo, e mostro para vocês, olha só, está vendo, estou feliz, vou tentar subir aqui, vou ligar um pouquinho aqui, e aqui meus irmãos, está o seu amigo, Severo, feliz, muito animado, porque eu encontrei, essa benção, maravilhosa, essa natureza, com esse forro de água, para trazer para dentro, do lado da casa de vocês, vocês curtiram, esse domingo maravilhoso, se sintam como vocês, estivessem aqui comigo, passeando, sentado, conversando, se tivesse maravilhado, lá dentro da tua venda, entendeu, para você respirar, esse ar gostoso, direto do teu pulmão, estou muito feliz, agradeço de coração, a cada um de vocês, que assistem meus vídeos, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui, no canal do Severo, dá essa força, para o seu amigo Severo, tá bom meus amigos, um abraço, Jesus te amo, e eu também, segue mais um pouco, comigo aqui, estou até rouco, meus irmãos, estou rouco mesmo, estou um pouco privado, tá bom, mais um pouco de cachoeira, vamos subir para aqui, para mostrar, vai ser um vídeo, mais novo, mas quem não gosta, de uma paisagem linda, dessa aqui, meus irmãos, me diz, olha só, quem não gosta, de ver isso aqui, me diz, faz dia, que eu não vejo, uma água limpa, dessa aqui, e desce, cabeça baixa, está vendo, a pura, a pura, natureza, meus irmãos, vamos subir aqui, para o amigo, vamos acompanhar, mais um pouquinho, opa, nossa, atolei, fazer o que, atolei, mas estou feliz, é areia, não é que eu gira não, vamos subir para cá, vai mesmo, está vendo, ajuda aí, o teu pequeno canal, vlog do Severo, meus amigos, vamos dividir, distribuir essa semente do bem, compartilhe, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, do seu amigo Severo, dê aquela força, do seu amigo Severo, meus irmãos, vocês não vão pagar nada, vão se inscrever, vão estar ajudando aqui o meu canal, e vão estar me deixando muito contento, muito feliz, meus amigos, tá bom, dá essa força aí, que o Senhor, meu Deus, te dará, em dobro, assista no vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom, um abraço, Jesus te ama, e eu também, olha aqui, mais uma vez, tá bom, meus irmãos, agora eu vou para casa, postar esse vídeo, para vocês, que hoje foi um domingo, abençoado e agraciado, pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá bom, segue comigo, amo vocês, Jesus te ama, e eu também, olha só, mais a natureza linda, que eu trago e mostro para vocês, meus amados, e minhas amadas, um abraço, fui!